E aí povo, estou eu aqui trazendo um tutorialzinho pra vocês rápido porque muita gente pergunta num vídeo que eu fiz sobre como jogar o beta do DayZ Na verdade foi uma live que eu fiz no primeiro teste de estresse do jogo, eu consegui jogar E fiz um vídeo ensinando a vocês como é que jogava aquela versão Só que tudo mudou agora né galera, o DayZ tá na versão experimental A 063 agora você só pode jogar se tiver na versão experimental E é muito simples como você tem que jogar a versão experimental agora do DayZ Você não precisa usar aqueles códigos que tem naquele vídeo Aquele código era pra aquela época, agora tá tudo diferente, tudo mudou Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que vocês fazem Você vem em biblioteca, na Steam Clica com o botão direito em cima do jogo DayZ Vai em propriedades Aqui tem um menu, geral, atualizações, arquivos locais e betas Você clica em betas Seu jogo vai estar aqui ó, nenhum, sai de todos os programas beta Você só vai mudar pra isso aqui ó, experimental Quando você colocar experimental vai aparecer isso aqui ó Insira o código de acesso beta para destravar betas privadas Você não precisa colocar nada aqui não galera, é só fechar Que o jogo vai atualizar E depois que ele atualizar você pode entrar no experimental Agora o seguinte, pra você entrar no experimental Você tem que jogar nos servidores experimentais Você não pode jogar em qualquer servidor, tá bom? Você vai ter que procurar os servidores que tem o nome experimental Beleza? Você não vai poder jogar no servidor da 062 Que são os servidores da versão estável Então espero que vocês tenham gostado Isso aqui é pra corrigir o que tá naquele vídeo lá O vídeo não tá errado, é porque na época era daquele jeito Precisava de um código, precisava de todo aquele processo Só que hoje não precisa Tá muito resumido Então espero que vocês tenham gostado Curta, comenta, compartilha Deixa o like aí Fui Tchau 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 Tchau